O sorteio mensal do mês de julho está maravilhoso. Terão 18 vencedores diferentes. Simplesmente uma Alpidra do deserto, uma Desert Eagle Feneco, duas luvas insanas e mais 14 facas Tiger Tooth. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon e muito mais. Esse sorteio está avaliado em R$ 83 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Ele abriu três, apenas três caixas Invisible. E ganhou uma K-Wild Lotus. Está aqui, guys. Uma, duas, três. Meteu o Provébile 9996. Quem que é o menino mesmo? Ele está aí no chat? É o Murilinho. É eu, Saulinho. Mandei um susto rei para você, Murilinho. Insanidade. Vamos entrar aqui na conta dele para ver isso aí. Está aí, guys. Olha só que loucura. Vamos lá. Estamos aqui na conta do Paralax. Ele ganhou a AK. R$ 4.377. Ela ainda está aqui, ó, disponível para ser retirada. Paralax, por que você não pega esse M4 Hall? E falar para tu, é sacar o Wild Lotus nesse valor. Esse pack, ela vai vir veterana de guerra. Eu, se fosse você, é claro, trocaria ela por uma M4A4 Hall por esse preço aqui, creio eu, que é FT. Mas você escolhe. Eu queria algo que vendesse rápido, Saul. O que você acha? Dentro dessas opções aqui, eu acho que a mais fácil de ser vendida é a M4 Hall. Tem um mercado forte para a Hall. Por exemplo, essa Crimson Kimono não é tão rápida a venda dela. Essa Omega não. Baterfly Face até que tem uma procura boa. A Knight puja. Por mais que ela é uma M4 foda e tal, faz contrato com a Dragon Lore. Muito difícil de vender. Gold Arabesque também tem uma procura legal nela. Alpe Prince, ok. Medusa, ok. Sabe por que a Alpe de Prince e a Medusa nem tanto? Porque, tipo, qual é a top Alpe que tem no jogo? Porra, a galera busca Dragon Lore, a galera busca Gangnes. Tipo, a galera que tá com a tocha pra comprar mesmo. Agora, qual que é a top M4A4 do jogo? É a Hall. Só tem uma. Então, tipo, dentro dessas opções, a Hall, eu acho, na minha humilde opinião, que seria a melhor escolha sua. Pode pegar ela, então. Ah, posso fazer as honras? Ai, meu Deus do céu. Esse é o melhor momento que tem, né? A hora de sacar o Profit, velho. Vamos ver quanto que ele depositou, guys? 392 dólares. Foi um depósito forte. Cupom Calvo, 382 foi pra 500. Foi um depósito forte. Mas o Profit, né? Lembrando, guys, que a gente tá com um novo cupom, tá? Por enquanto, pra participar dos sorteios, tá valendo os dois. Tá valendo tanto o cupom Calvo quanto o novo cupom nosso Profit, que tá dando 30% de bônus também. A partir do mês que vem, do mês 8, vamos passar a usar apenas o cupom Profit. Mas, por enquanto, pode usar o cupom Calvo e pode usar o cupom Profit. Salve, se eu usar qualquer um dos dois, eu participo do sorteio? Sim. Nos próximos dias, a extensão já vai estar atualizando, porque a gente tem aqui o preenchimento automático pro cupom Calvo, né? Pra quem usa o cupom, pra quem usa a extensão nossa. A extensão tá disponível também aí. Nos vídeos do YouTube, sempre tem na descrição do vídeo o link da extensão. Ó, extensão Profit Helper. Você clica aqui e instala a extensão no seu navegador. E aí você nunca vai ficar de fora de nenhum sorteio fortíssimo do salão. Então, cupom Profit em breve será atualizado. Já chegou a Raul? A Raul chegou. Veio testado em campo. É um adesivo do Nico Dourado? Veio com adesivo dourado do Nico Boston. De 2018. É caro! Quanto vale esse adesivo? O último vendido em abril foi por R$ 5.755,00. Não existe outro à venda. Tem encomendas aqui. Veio esse adesivo na M4 do inscrito. Aqui já temos um adesivo que com certeza dá overpay. Vamos dar uma olhada no Buff, que com certeza vai ter algum Nico desse pra gente ver por quanto tá sendo vendido no Pix esse adesivo. O mais barato no Buff está por R$ 7.792,00. Com duas buy order. Uma buy order de R$ 5.000,00 e uma buy order de R$ 3.000,00. Ou seja, alguém que tem esse adesivo pode vender instantaneamente por R$ 5.000,00 pro Lucisora. Irmão, é um adesivo que vale no mínimo R$ 7.000,00 no Pix. Porque pro cara ter feito uma buy order de R$ 5.000,00 e agora aumentou ainda mais a liquidez dessa sua M4. Como assim, Saulo? Se você quiser vender essa M4 sem overpay nenhum, você pega 100% Buff. Tipo, você chega e oferece pro cara, ó, irmão, eu tenho a minha M4 com o Nico dourado, só adesivo vale R$ 5.000,00. Eu vendo pra você pelo preço do Buff. Ah, não, mas eu pago 10% off Buff. Não, irmão. Eu não estou colocando overpay no meu adesivo. É preço Buff. Mano, um adesivo de R$ 7.000,00 no Pix, velho. Sabe quanto que isso dá valor de skin? Mano, a gente está falando de um adesivo de quase R$ 10.000,00. Óbvio que não valoriza a M4 em R$ 9.000,00. Não, não é isso. Mas tem uma valorização. Vamos colocar aí, por ser um adesivo... Mano, que seja 10%, tá ligado? É uma valorização de papo de R$ 1.000,00, saca? Não, vamos ver ela lá dentro do jogo, né? Ó, o adesivo do Nico veio na pior posição para ele estar colado. Então, talvez aí, podia valorizar em 15% a 20% o valor do adesivo. Por ele estar na pior posição, entre 5, 10, no máximo 12% de valorização estourando. Só que tem aquele porém. Se você não quiser overpay nesse adesivo, mesmo assim, você pode manter, sustentar o seu argumento de não querer overpay, querer apenas o valor certo da M4. Nossa, mas tá muito louco esse M4, hein? E o float, o float eu acho que tá 0,36. O float não veio... Tipo assim, compensou o float esse adesivo foda. Sabe o que foi a parada do cara ter colado esse adesivo aqui? No CSGO, o float alto da M4 Field Tested desgastava a skin em um ponto aqui. Então aqui ficava muito, hiper, mega desgastado. E aí a galera criou o costume de se colar adesivo para tampar o desgaste. E aí o cara falou, porra, M4 Hall, vou colar um adesivo foda para tampar o desgaste. Ele foi e colou esse adesivo do Nico. Sensacional, irmão, parabéns. Estão perguntando o que ele depositou no CSGO Net para ganhar essa Hall. Ele depositou a faixas, ele depositou uma M4 e ele depositou uma talon manchado. Caralho, tu forrou mais coisa ainda hoje? Tu forrou uma Alpia Zimove, uma Mac 10, uma Faca Navaje, uma Kazimove, uma Glock. Porra, foi sensacional. Porque ele ganhou ela, ele ganhou a AK com pouco, tipo, gastando pouco saldo. Então ele ganhou a AK Wild Lotus na segunda tentativa da caixa Invisible. E como ele tinha depositado um valor alto, 300 dólares, sobrou muita grana para ele pegar mais coisa. Então ele pegou uma Kazimove de 100 dólares. Ele pegou uma Navaje. Mano, cadê a Alpia Zimove? Ele ganhou uma Alpia Zimove antes? Ah, tá aqui. Tá Alpia Zimove aqui, Navaje aqui. Pô, irmão, então o seu Profit hoje foi... Eu vou ver o preço dessa M4 no buff. Essa M4 Halfield Tested no buff hoje está a 20 mil reais no Pix. Quanto que a gente coloca de overpay esse adesivo, guys? Uns mil reais? Então no Pix, essa M4 dele é vendida por 21.258. Valor de skin, que seria mais ou menos o valor de Steam. Então a gente coloca aqui mais 35%. 28.700. E aí a gente vem aqui e soma as outras coisas que ele forrou também hoje. Que foi Alpia Zimove em diante. Então foi 657. 10 real. Tem que ter o 10 real. 617. 712. Caralho, essa AK deve estar coisa linda. E 14, mano, você forrou 30.700 reais. Você forrou 5.430 dólares. Sensacional. E agora, pelo conteúdo que ele nos gerou, eu vou lançar um depósito pra ele. Já usando o cupom novo. Cupom Profit. Já vou usar o cupom novo. Vou lançar um depósito pra ele aqui de 250 dólares de presente. 250 usando o cupom Profit vai para 325. Dale. Vamos lá, guys. 341 dólares. Você acabou de ganhar um item duplicado numa caixa de até 21 dólares. Qual caixa de até 21 dólares? Mano, eu acho que eu vou nessa daqui, ó. De 18 dólares, essa Aquarium. Aí, ganhou duas AK Nightwish. Vai sair com ela. E um agente CT aí. Brasileira. Brasileira CT. Mano, agora, o que eu vou tentar ganhar pra ele, guys? Pega a visão. Não sei se vai dar. Mas eu já vi que ele tem uma Ursus Fade aqui. Sensacional. Vou tentar ganhar pra ele uma luva que combina com a Ursus Fade. Qual seria a luva? Ó, essa daqui já é... É Marble Fade. Essa daqui... Caralho, a Fade FT é 400 dólares. Calma, vamos um pouco mais consciente. Vamos nessa daqui, ó. 1.96%. Eu tenho fé. Pega uma M4 Azimov pra ele. Irmão, o cara tá de M4 A4 Raul, irmão. Pra que que eu vou pegar uma M4 Azimov pra ele? Mas a Raul vai virar piques? Ai, mas, porra, agrega muito mais uma luva pra ele aí do que a gente buscar outra M4, né? Para! Arredonda 10 DOL, Saulo. Por que que você não falou isso antes, irmão? 10 DOL pegava. Não, eu vou tentar. Vou tentar. Vou tentar. Paga essa luvinha pro homem. Ele tá querendo tanto essa Fade. Ele tá querendo... TANTO essa Fade. Saulo, coloca 4,20%. Tu vai pagar, mas 4,20% vai ficar... 20 DOL, porra, quase. É a Cal mesmo? É 10 tentativas que a gente tem. Acelera, 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 acelera. A gente precisa agora aqui de um 96. A gente precisa agora aqui de um 96. Apenas o necessário. God. Agora uma Fire Serpent, Saulo. É pra meter o louco mesmo? Não é médio louco. Faz caixa. Ele já abriu essa aqui, ele já abriu essa aqui, não. E já chegou a luva. Já até aceitou lá. Uma Fire Serpent. Gás, ele ganhou na caixa Invisible. Pra quem não sabe como acessa a caixa Invisible, é aqui no URL do CS GONET. Você entra em alguma caixa, aí você digita aqui Invisible com I maiúsculo. Invisible com I maiúsculo. Ele tirou um Triple Nine. O Triple Nine pagou aqui a AK Wild Lotus. Por pouco, ele não pegou a M4 Hall. Mas não aumentava muito o preço, não. 4.377, 4.453, tá tranquilo. E aí a Alp Gangner, que seria o estouro, né? Se ele lança um 4-9. Quadra Nine era uma Alp Gangner de 9.200 dólares. Mano, vou tentar ganhar pra ele uma AK Wild Lotus. Uma AK Wild Lotus não, uma AK... Vai ir certo, gente. Já que é pra meter o louco mesmo, vamos meter o louco. Cinco dólar, nós temos 10 tentativas com 0,5%. Gelei. Ele ganhou uma M4x4 Hall com adesivo de 10 mil reais colado nela, irmão. Um Nico Dourado. Insana. Quanto de Overpay? Ah, o Overpay deve ser uns mil reais, o Overpay. É porque depois que colo o adesivo, ele não vale mais igual o colo, né? Eu sonhei com essa AK aqui. Se vier ela, eu raspo a cabeça. Não, se vier ela, até eu raspo a cabeça, irmão. Só tem mais 10 dólares. Não, se vier ela, eu raspo a cabeça junto contigo. É, difícil, né, velho? Mano, agora então o inscrito ficou mais boladão ainda. Ganhou aqui uma luva verde de 2 mil reais. Essa AK aqui de 54, essa agente aqui de mais 50. Então aqui dá 2.153. 380 dólares. A gente depositou pra ele 250. Tá lindo, Profit God. Pra ele, 100% de lucro. Então esse daqui foi o resultado, mano. É, o cara colocou ele, ele, ele depositou. Foi isso aqui, ó. Foi o que ele depositou. Quanto que tinha sido o valor que ele tinha ganhado já? 30.700 mais 2.153. 32.853 reais. No final das contas, ele saiu com 5.809 dólares. CSGO.net, cupom CALVO atualmente. Mas estamos migrando para o cupom PROFIT. Próximo mês aí, só poderá participar do sorteio usando o cupom PROFIT. Por enquanto, até o final do mês, até o dia 31, pode usar o cupom CALVO e o cupom PROFIT. A gente tá num momento de transição. É isso, meus lindos. CSGO.net, cupom... Caralho, pior que já tá no automático, falar cupom CALVO é bom até pra mim. Até pra mim. E eu ir me acostumando a como falar. Com PROFIT. Chama. Parabéns aí, meu querido. Estourou no norte. Terminar o vídeo mostrando a sua ralda. Parabéns, irmão. Parabéns são as pessoas. Parabéns. 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 Parabéns.